E fala que fala, fala galera, beleza? Aqui é o Kaze, bora que bora pra mais um vídeo aqui no canal E galera, nesse vídeo eu quero trazer pra vocês aí uma gameplay mostrando o desempenho de como está aí rodando o Warzone ou o MW3 Já que eu tô jogando duas partidas, tô trazendo aí duas partidas em shipment no modo multiplayer Então confira aí como que tá o desempenho sem placa de vídeo, infelizmente não dá pra fazer live ainda, né? Claro, graças a talvez o tanto de memória RAM que eu ainda tenho Talvez se eu colocasse mais RAM eu conseguiria fazer pelo menos fazer live Mas por enquanto eu posso dizer que sou grato pelo que tem, dá pra jogar de boa Isso que eu ainda aumentei um pouquinho ali a escala de resolução Normalmente eu jogo em torno de 64, eu aumentei pra 70 pra imagem ficar um pouco mais bonita Então daria pra ter um pouco mais de margem de FPS aí Mas no geral tá tudo bem Espero que gostem do vídeo, se gostar deixa seu like, comenta aí, divulga Compartilha aí nossos vídeos com os seus amigos aí que gostam de Warzone E se for novo, se inscreve no canal Forte abraço a todos, valeu e... Falou! E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?